E aí galera, quem fala é o Izinho e eu dou o vídeo de deixar o gostei antes de 2 segundos Falendo, 1, 2, se você não deixar o gostei, a Granny e o Baldi vai pegar vocês, é verdade E ativa o sininho pra assistir todos os vidinhos, agora vamos pro vídeo Pra onde é a sua? Por que a casa tá roxa? Ai meu Deus, essa franzinha fez, franzinha, franzinha, cadê a franzinha? Você é muito bonitinha, você sabia? Franzinha O Izinho? O que você fez com a cor da nossa casa que tava vermelha? Ah, você gostou, Izinho? Claro que não, vermelha é minha cor favorita Ai, eu achei essa tão mais bonita, daí eu pintei Ai, você acha assim e sai pintando, nem pergunta nada Ué, mas ficou um monte de tempo vermelha, mudar de vez em quando é bom, você sabia? Ai, franzinha, tava muito mais bonito Ei, Izinho, você gostou da minha boneca nova? Franzinha, você tinha uma igualzinha essa, dois dias atrás Não, essa é diferente, Izinho, essa aqui é a Nicole A Sofia, eu não sei onde tá a Sofia, você sabe, por acaso? Ah, eu não entendo que as coisas de boneca Ah, você pegou minha boneca, você gosta, né? Ó, deixar ela pendurada ali, não gosto de boneca Nossa Ô, franzinha, deixa eu falar um negócio pra você, olha aqui pra mim, olha Oi, 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 oi Espetinho de chocolate Ah, o Izinho, dá um pedacinho Não Ah, o Izinho É chocolate, me dá Mas só tem um, franzinha, não tem como eu te dar Tá bom, então eu vou comer o lanche e não vou te dar Eu tenho um também Nossa senhora Ô, franzinha, deixa eu falar um negócio pra você Ah, como você é minha namorada, tô o chocolate, depois eu arrumo outro Tá, obrigada É o seguinte, sabe, lembra que nós tínhamos conversado com a Granny e tudo mais? Sim, ela sumiu, né, oizinho, ela não veio mais visitar a gente Não, nunca mais Isso é muito estranho, porque... O que será que aconteceu com ela? Oizinho, franzinha Ué, meu Deus Ué, Granny, como que chega assim, você não é tão bonita O que você falou, oizinho? O que você falou? É, que assim, cada um tem um gosto, né É isso, não quis dizer nada Ele falou que você é feia Ai, eu não sou feia Para, oizinho Ai, tá bom, ó Vou explicar uma coisa pra vocês Gente, eu vou casar hoje Uou, você vai casar com o carinha lá do... do... do céu? Sim, não, não, esse não, 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 não Eu vou casar com o Baldis Ah, oizinho, ela trocou de namorado Sem falar pra nós Você conseguiu outro namorado? Sim, eu tô arrasando, oizinho Você não tá entendendo Meu Deus, o seu... Meu Deus, o que tá acontecendo com essas pessoas, oizinho? Como que pode ela conseguir dois namorados? O Baldis não é uma pessoa Vamos lá O Baldis é bem esquisito Ah, sim Ai, não fala do meu boquinha de salame Boquinha de salame Verdade, a bocadilha é saltada pra fora, né É, é muito lindo Tá, então, vocês vão ser os padrinhos Nós, os padrinhos? Granny, é perigoso Se tiver monstro já Ai, você acha que alguém vai mexer com vocês? Logo, meus youtubers favoritos Ai, eu tenho medo, hein Vai ter um monte de monstro lá? É, Granny, é perigoso Não, para com isso, vocês dois Se acontecer alguma coisa com vocês, eu mesmo Cuido deles Nossa senhora A Granny é nossa amiga Ela é a mais poderosa de todos Que da hora Mas, ô, Granny A gente vai ser os padrinhos de aliança? Vocês vão ser os padrinhos de tudo Tipo, vocês vão fazer tudo lá Que eu não tenho nada nesse negócio de casamento Ah, eu entendi Aí, eu contratei o pai de vocês Não, do izinho O Wagner Pra ser o padre Como assim? Meu Deus O Wagner Tá, então vamos, Granny Pro seu casamento Vamos Mas não precisa de roupa Pera aí Não precisa de roupa, Granny Não Pra que roupa? Tô bonitacinho Ela já tá de branco, izinho Ela tava querendo dizer Nós precisar de roupa Ah, nós É, porque sei lá Você que tá bonitão E tal Mas se bem que vai estar um monte de monstro Não tem por que tá bonitão, né? É, e eu sempre tô linda Ahn... Assim, minha franjinha Para! Para, cuido Quem se atreve e fale Toma, uizinho Quem mandou? Tem você do lado dela, Granny Ah, tá bom Vamos, vamos Vamos pro casamento Tá, vamos Ó, senhora Que medo, franjinha Vai ser monstro Ai, eu tô morrendo de medo, izinho Você trouxe seu estilingue Lógico que sim Ela tá segura Ah, então tá bom Eu não acredito Nisso Franjinha Ela tá fazendo Na minha igreja Casamento É, izinho Eu comprei essa igreja Ela comprou a igreja Espera Você comprou de mim? Não Era de outro dono já Ah, tá Ah, que chute Achei que o O senhor Wilson Dos Butina Era ela Não, eu comprei O senhor Wilson Dos Butina Ah, entendi Tá E O casamento Vai começar agora Sim? Sim, sim Vamos lá Não, mas tem que esperar Não, não Vamos pro altar Vai que ele desiste É verdade Já não é tão bonito O que você falou, izinho? Nada, nada Nada Pode continuar Pode continuar Ai, ai Vamos lá Começar o casamento Uh, minha querida Você veio mesmo Que linda Tava te esperando Ferzinha Olha pro lado O Sonic.x Usa Animatonic Do Five Nights De Freddy Meu Deus do céu Vizinho Acho melhor nós cairmos fora Daqui Tem muito bicho Vou destruir essas crianças Ai, meu Deus do céu É o Jason É o Jason falhando É esse cara aqui Eu vou acabar com ele Você que pensa em fazer isso Jason Você sabe do que eu sou capaz, né? Não, Grane Calma Calma aí Não precisa fazer nada Eles são meus Eles são meus padrinhos E eu gosto muito deles Se alguém olhar torto pra eles Vai se ver comigo e com o Baldis Aí, aí Alguém sabe me responder alguma coisa? Quanto é dois mais dois? Sete Quanto? Dois mais dois Sete menos três Isso aí Podemos casar já, meu amor Vamos se casar Ah, espera Eles tem que vir com Eles tem que vir com o anel Vocês trouxeram Ai, Ferzinha ferrou Fala que o lanche é o anel O lanche é o anel Ah, nós trouxemos Nós trouxemos o anel Ah, ainda bem Ah, meu ruizinho Ah, você é o pai do izinho, né? Sim, é meu pai Oh, izinho Senta aqui de novo Ah, seguinte Ó Vamos começar então Oh, izinho Eu não sei falar direito Vai, dá as coisas aí Aceita e pronto Acabou Ah, tá bom Então agora é hora de pôr aliança Mas primeiro Ele tem que me falar algumas coisas, né? É, espera aí Vou falar Senhor Baldis Boca de salame Que eu não sei se é homem ou mulher Você aceita a Granny Que também não sei se é homem ou mulher O que que é isso? Você Ah, eu aceito Eu aceito sim Eu tenho que aceitar logo Porque eu tenho que voltar pra escola Acabar logo com isso, seu padre Ai, Baldis Como você é insensível Por isso que eu te amo Eu hein Que bicho esquisito, né? Pessoas não Pessoas não Ai, tá E agora, padre? O que a gente faz? Ele me bateu Agora Vocês vão colocar aliança Um no dedo Porque a Granny não precisa falar Que aceita Porque ela Que trouxe o Baldis aqui A força Então vai ser É isso, né? Você aceita ele, Granny? Claro que sim, Baldis Que linda que você é Ai, meu Deus Tá todo mundo doido Ah, é Toma aí, seu anel, Granny Ai, obrigado, Ezinho Tchau, seu anel Cadê o meu? Cadê o meu? Ixi, Maria Eu derrubei lá Vamos, gente Vamos que eu tenho Que ir lá na aula Castigar os meus alunos Vamos aí, Baldis Para de ser chato assim Toma esse aqui, ó Que aquele lá sumiu Ai, Franzinha Esse anel não é igual Ah, é que foi lá para trás Eu não achei Meu Deus do céu A Granny vai dar uma paulada em nós Tá, peraí Já sei, já sei Vou falar com o anel especial Só com o anel especial Só falar com o anel especial Granny é um anel especial Ah, sim Assim, sim Queba Então agora a gente está casado Isso mesmo Ah, aí sim Dá um beijo aqui, meu amor E eu tenho que ir para a aula Para pegar os alunos Gente, gente Eu preciso sair Para pegar os alunos malvados Eu vos declaro Monstros casados Não sei se é homem Ou mulher Ou marido Não sei É isso aí Monstros casados E assim que é feito Ai, que... Ai, não Eles se beijaram Eles se beijaram Tudo agora está tudo certo Seu padre Já posso ir, né Pode ir Vai lá Tchau, Granny Meu amor Te vejo mais tarde Tá bom Tchau, Baldi Tchau, Baldi Animatronic Oh, oh E meu cachê Meu cachê, Granny Ai, Wagner Depois eu te dou uma lixeira Ah, tá bom Então Mas é daquela grandona, né Sim Da grandona Ai, meu pai é doco Tá vendo Ai, ele é lixeira Agora vem comigo Na minha casa Vocês dois Que eu quero Falar uma surpresa Pra vocês Oba Vamos Eu adoro surpresas Na casa dela Na casa dela Não pode ser Na casa do Izinho, não Ai, não Tem que ser lá em casa Vamos lá Vamos Ah, vamos Agora é nossa amiga minha Chegamos Chegamos Finalmente Ai, eu tinha um pouco De medo Dessa casa É, eu não vou entrar Dentro, não Ai, para com isso, gente Vocês sintam-se em casa Ai, é difícil, hein Tem maldição aqui, Granny E se pegar nós Não, eu não vou deixar Acontecer nada Esqueceu? Ai, tá bom Então Tá É E agora O que você quer que a gente faça? Então Vem aqui no meu quarto Que fãzinho Está aí Está aí Tchau Ai, ursinho Eu acho que eu vou embora Não, não vai embora, não Ai O que foi, Granny? Ai, gente Eu preciso falar com vocês O que foi? O que está acontecendo? Eu acho que vai nascer um bebê Como assim? É porque nós, monstro Nasce diferente o bebê É mesmo? Como que nasce? Ai, meu Deus Espera, se for o que eu estou pensando Não é a cegunha que traz o bebê? Não É pelo beijo Eu relei a boca no balde Vai nascer daqui a pouco Ai, meu Deus Já? Assim? Tipo, pum É Isso mesmo, ursinho Nossa É o que eu imaginei mesmo Mas eu achei que era impossível Meu, hein Pum Ai, eu preciso deitar, gente Minha barriga Está começando a dar apontada Ai, o que a gente faz, franjinha? Ai, meu Deus Eu vou embora Espera Será que ela vai ter o bebê pela boca? Será? Acho que não, né? Acho que vai sair dentro dela Por algum jeito Vai lá, ursinho Ai, vai lá nada Ai, está doendo Parece que ele vai sair, gente Ai Ai, meu Deus Vai sair da onde? Por onde? Do meio da minha barriga Ele vai sair da minha barriga Nha 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 Quem é vocês? Ai, meu Deus Ó, ó Eu vou dar apaurada em você Ó, toma Já para você ficar esperto Ai, meu Deus Ai, filho Que bonita é esse, gente Ah, você é minha mamãe? Ó, mamãe Que bonitinha Filho Coitado com aquele uizinho Ele é meio louco com esses estilinos Você tem um pedaço de pau aí? Que eu dou uma apaurada nele Filho, não mexe com ele Além de tudo, ele é youtuber Ah, então eu vou ser amigo dele, então Ah, deixa eu falar Eles são meus youtuber favoritos, filho E eles que ajudaram a fazer você nascer Nossa, que legal, gente Se você quer ser meu amigo Ah, oi Isso é meio estranho Por que ele tem metade do corpo Da Granny E a cabeça do balde? Ah, gente É porque eu sou Filho dela Eu acho Não sei Eu achei bem legal Mas eu já queria dar uma paulada Eu acho que tá no meu cérebro Você é mau Mas vocês são legais Então eu não vou fazer nada Porque vocês podem ser meu amiguinho É, ô, Ferninha Eu achei que não tinha como ser mais feio Que o balde de a Granny É É isso que o Tau Ia falar pra você agora Badinho A gente tá um condição de mim Não, não Eu acho que não Tá louco Eu acho que não Entendi Oi, menininha Você é bem bonita, né Ô, ô, filho Vai lá brincar com eles A mamãe vai descansar um pouco Ah, vamos brincar Por mais Dois metros de distância Você é o izinho E você é a franzinha, né Isso, eu sou a franzinha A franzinha é mó bonitinha Ela é minha namorada Você nem pensa Ah, desculpa, desculpa Ela é da B.O. Ela é da B.O. Você sabe, né Não, não, não Botei roxo Tá É a franzinha E o O que? Bal Granny Como que é isso? Bal Granny Meu nome é Bal Granny Chama ele de salaminho É, salaminho Não Ô, salaminho Salaminho, vamos brincar de esconde-esconde Ah, eu vou te darmei Vamos brincar de esconde-esconde Tá, tá com você O que é que pega a marina e acerta as pessoas? Não, ó Esconde-esconde ou pega-pega? Não tô entendendo Vamos brincar de pega-pega Mas é o seguinte Vai falhar Vai, taca a última pessoa que falar eu 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 Taca a franzinha Eu Taca a franzinha Ah, eu Ah, eu Ah, eu Taca a franzinha de novo Tchau, taca a franzinha Tchau, taca a franzinha Tchau, taca a franzinha Ih Ah Que legal Agora nós Temos amizade com o Bal Granny Então deixe o gostei no vídeo que ficou muito divertido Nossa senhora É isso aí Sim, esse vídeo foi o mais louco que você viu na sua vida Eu gosto de vídeo novo Então a gente já prepara a już Boa Woa I I I